Vamos aprender a contar A contar, contar e comer Prestem muita atenção É o que vai acontecer Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, raspei o prato Cinco, seis, bolo inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, quem quer pastéis Viu como é fácil contar até dez Vamos aprender a contar A contar, contar e comer Prestem muita atenção Pra o que vai acontecer Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, raspei o prato Cinco, seis, bolo inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, quem quer pastéis Viu como é fácil contar até dez Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!